Um jovem de 22 anos sofreu um acidente na cidade de Marcolândia e agora está precisando de doações de sangue para poder realizar uma cirurgia na face. A mãe do paciente faz um apelo. Marcos Gessé está internado no Hospital Regional Justino Luz desde o dia 10 de fevereiro, quando sofreu um grave acidente em Marcolândia. O jovem de 22 anos tomou duas bolsas de sangue, mas segue precisando de outras para o momento da cirurgia que será realizada na mandíbula, maior osso da face. Por isso, com o intuito de conseguir doações, a mãe de Marcos faz um apelo. Ele está precisando por conta da cirurgia, ele vai passar por essa cirurgia e tem que ter esse sangue disponível para a hora da cirurgia. Peço a todos que se solidariem com a situação e eu fico grata a todos que puderem nos ajudar vindo aqui no Imop de Picos, doar um pouco do seu sangue para que a gente possa ajudar a gente. A coordenadora do Hemocentro Regional de Picos, Ana Paula Batista, menciona como se encontra o estoque de bolsas nesse momento. O estoque encontra-se razoável. Graças a Deus, a gente trabalhou intensamente esses dias antes do carnaval para que o nosso estoque estivesse bem tranquilo, passando pelo carnaval. E graças a Deus a gente conseguiu com êxito. Nós tivemos doações de mais de 300 bolsas e isso garantiu com que o nosso estoque estivesse bem para que a gente pudesse atender toda a demanda que chegou. A luta por doações é diária, até porque a bolsa de sangue tem uma validade de 28 dias, então a gente precisa que todo dia tenha a doação para que a gente possa fazer a distribuição para os hospitais. O Imocentro de Picos atende uma demanda de mais de 50 municípios. A coordenadora faz ainda um alerta aos gestores para contribuírem com esse processo enviando caravanas para o local. Há mais de um ano a gente vem tratando com essa estratégia de realmente ir até as cidades vizinhas, manter contato com os secretários municipais de saúde, pela prefeitura, pelos agentes comunitários, pela população em geral, para que eles montem as suas caravanas e venham. Não importa se são 10 pessoas, 15, 20. A gente tem recebido caravanas de algumas cidades já imbuídas nesse propósito de salvar vidas.